Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal nesta quarta-feira, 19 de outubro. Será anunciada hoje a taxa básica de juros, a Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido desde ontem e deve comunicar a decisão no fim do dia. A taxa serve de referência para os juros da economia brasileira. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. A expectativa é de redução da taxa básica de juros da economia, a Selic. A última vez que isso ocorreu, Zé Luiz, foi em outubro de 2012, ou seja, há quatro anos atrás. E por que o mercado está com essa expectativa? Porque depois da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, há 45 dias, o Copom divulgou uma ata, o que é comum nesses casos. E nessa ata indicava dois fatores que poderiam levar à redução da Selic. Esses dois fatores são a queda da inflação, pelo menos em setembro, a variação de preços foi de 0,08%, a menor para o mês desde 1998. E o outro fator indicado seria o andamento do ajuste fiscal no Congresso Nacional. E na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E por que a Selic é considerada uma referência para os juros no mercado? Porque, por exemplo, se eu ou você formos a um banco fazer um empréstimo para comprar um carro, o banco vai se basear na Selic para cobrar juros deste empréstimo. A mesma coisa em relação ao empresário que se dirigir a uma instituição financeira para fazer um financiamento para ampliar o seu negócio. A instituição financeira vai se basear na Selic para estipular os juros que vai cobrar desse empresário. No caso de uma Selic menor, de uma taxa básica de juros menor na economia, isso pode impulsionar o consumo, a demanda por bens, mercadorias e serviços e também a própria economia como um todo. Então agora vamos esperar até o fim da tarde para ver qual vai ser a decisão do Banco Central, Zé Luiz. É, Paulo, o Selic mais baixo é o dinheiro mais barato no mercado. Obrigado pela sua participação, bom trabalho para você. A festa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 terminou. Mas as ações de segurança do evento continuam servindo de lição. Um seminário realizado em Brasília fez um balanço das ações. Neste seminário, um balanço das ações da Defesa Nacional. Os números apresentados demonstraram a dimensão do trabalho. Para se ter uma ideia, foram impedidos mais de mil ataques de hackers em todo o país. Os militares também revistaram mais de 3.200 embarcações e apreenderam cerca de 46 toneladas de dinamite. A integração, a participação em espaços conjuntos, mas em espaços também de reflexão com as forças da defesa, as três forças da defesa, mais todas as forças da segurança pública e as forças que integram o que seria a informação e inteligência, A integração, a coordenação, a operação integrada é que, repito, é o que deve ser enfatizado como sendo o legado principal. Essa integração será muito útil em atuações futuras das forças armadas junto com os órgãos de segurança pública e junto com as agências do Estado. Nós temos problemas internos no país, nós vamos atuar na procura de solução desses programas e essa integração, principalmente inteligência, é fundamental. Agora, quem quer aprender com a experiência que o Brasil já tem em segurança de grandes eventos é o Japão, o país sede das Olimpíadas e Paralimpíadas 2020. Para o lado japonês é de suma relevância, então, agora, buscarmos firmemente aprender as lições aprendidas de Rio 2016 para que possamos, dessa forma, aprimorar as ações para as próximas Olimpíadas. Então, esse relacionamento de aprender as lições do lado do Brasil, esse é o primeiro ponto que nós temos que realmente considerar no nosso relacionamento para Tóquio 2020. E foi inaugurado em Brasília um centro de transparência da Microsoft para monitorar possíveis ataques digitais a sistemas da própria empresa na América Latina. Os dados serão compartilhados gratuitamente com o governo federal e vão ajudar na segurança das informações e no combate a crimes cibernéticos. É nesta sala que os representantes dos governos vão ter acesso ao código-fonte dos programas da Microsoft para avaliar a segurança das ferramentas digitais. O centro de transparência inaugurado em Brasília é para trabalhar em conjunto com os setores públicos na garantia da segurança digital e da proteção aos cidadãos. Acreditamos que a tecnologia é capaz de criar uma gestão pública mais eficiente, cidades mais seguras e sustentáveis e, principalmente, neste momento, oferecer serviços inovadores e de qualidade para os cidadãos. É por isso que reforço aqui o nosso apoio aos projetos de digitalização da economia e dos serviços públicos anunciados pelo governo brasileiro. No lançamento do centro de transparência, também foi assinado um protocolo de intenções entre a Microsoft e o Ministério do Planejamento para a participação do Brasil no programa de segurança de governo da multinacional. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, participou da cerimônia e disse que a parceria vai ajudar o país na tarefa de melhorar a eficiência do Estado. O avanço da utilização de mecanismos pelos governos de tecnologia, da informação, são fundamentais para melhorar a qualidade de serviço, para atender melhor ao cidadão. Acho que a parceria, a vinda dessa sede da Microsoft para cá é muito importante, porque mostra o respeito e a confiança que a Microsoft tem no Brasil, no momento onde o Brasil vive mudanças profundas comandadas pelo presidente Michel Temer e tenho certeza que essa parceria vai gerar bons frutos para os brasileiros nos próximos anos. O centro de transparência da Microsoft no Brasil é o quarto da empresa no mundo e vai atuar na América Latina e no Caribe. O programa de segurança de governo da multinacional possibilita, além da avaliação da confiabilidade dos softwares da empresa pelos parceiros, o acesso a outras informações com foco em inteligência, proteção contra ameaças online e combate a crimes cibernéticos. O governo digital e a prestação de serviços digitais está diretamente atrelada à transparência e está diretamente atrelada à segurança. A gente não consegue disponibilizar serviços para a sociedade sem pensar nesses dois pilares. Gostaria de convidar toda a sociedade, cidadão, academia e a indústria de TI de Brasília a seguir os passos da Microsoft e ajudar a construir aqui em Brasília um polo de referência mundial em governo digital e disponibilização de serviços para a sociedade. O portal do INEP publicou há pouco o link para o candidato acessar o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O documento traz informações sobre os locais das provas, que serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Outras informações sobre o assunto você acompanha nas próximas edições aqui do Repórter NBR. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou a 5 da tarde na nossa próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho